Salve galera, eu sou o David Willian e no vídeo de hoje... Aaaaaaii! Eu tô gravando... Desculpa! Bom, o vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, tanto aqui no canal, quanto principalmente lá no meu Instagram. Aliás, você me segue lá no Instagram? Não? Então você tá perdendo dicas de guitarra, vídeos que eu só posto lá, fora diversas outras coisas. Então não perde tempo. Só, olha aqui em cima. É só me seguir. Vem comigo, hein? Mas vamos ao vídeo. Muitas pessoas me perguntam, David, como que você grava os seus vídeos? Que equipamento você usa? Programa de edição? Por aí vai. Bom, é lógico que eu não ia deixar de ajudar vocês. Então sem mais, vem nesse vídeo comigo, assiste até o fim, porque vai ter bastante dica legal. Beleza? Antes de tudo, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele joinha maroto. No fim do vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou, é algum vídeo que você queria que eu fizesse. Beleza? E não dá desgosto. Ativa o sininho. Então sem mais, bora pro play e vem comigo. E aí meus amigos, como que eu gravo os meus vídeos? Primeiramente, né, eu vou falar uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas eu também trabalho com fotografia. Eu sou fotógrafo também. Ah, David, então tá explicado, porque seus vídeos saem desse jeito, com uma puta qualidade e tudo mais. Gente, isso não influência em nada, tá? Me ajuda com algumas coisas? Lógico, porque eu uso algumas técnicas por causa da fotografia. Mas isso não tem nada a ver. Se você tem um equipamento na sua mão, você sabe tudo sobre ele, você vai tirar um bom vídeo. Você vai tirar a melhor desse equipamento. Independente se é uma câmera top, certo? Ou se é um celular. Por exemplo, tem vídeo aqui que eu gravei do celular, do meu iPhone 6S. Se liga aí. Já mostrei que um celular já fez um bom vídeo. Então, parem com essa desculpa. Ah, eu não tenho como gravar o vídeo, porque eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu vou mostrar pra vocês o equipamento que eu uso? Claro que eu vou. Mas eu vou também falar pra vocês algumas coisas que ajudam muito no seu vídeo. que às vezes você não precisa dentro de uma câmera boa, entendeu? Que é o outro foco. Mas eu já vou chegar lá. Bom, já deu pra sacar que o foco desse vídeo é o vídeo. Então, tipo assim, gente, por que eu dei ênfase em falar da qualidade de vídeo aqui pra vocês? Porque pra mim é uma das principais coisas que chama mais atenção quando você vai assistir um vídeo, certo? Então eu vou explicar pra vocês algumas coisas que vão ajudar você a ter qualidade no seu vídeo. Que pra mim é uma das coisas mais importantes. Enfim, vamos começar então pela câmera, gente. Vou mostrar pra vocês a câmera que eu uso. Então, vem comigo. Bom, minha gente, então vamos lá. Como vocês podem ver no vídeo aí, eu tô mostrando pra vocês a minha câmera e a minha lente. É esse equipamento que eu uso pra gravar os meus vídeos. Bom, a minha câmera é uma Canon 6D Full Frame. Quem conhece fotografia e tá assistindo esse vídeo sabe que essa câmera, cara, é muito adorada por muitos fotógrafos. Então, tipo assim, ela é uma puta de uma câmera. Por que eu tenho ela, gente? Eu trabalho com casamento. Casamento exige que você tenha um tanque de guerra na sua mão. Então, por isso que eu tenho essa Canon 6D. Então, tipo assim, quando vocês forem ver o preço vão falar, meu, olha a câmera que ele usa pra gravar como eu falei pra vocês no começo, gente. Independente do equipamento que vocês tenham, o importante é você saber mexer. Você tirar o melhor do equipamento. Então, o tamanho do equipamento não importa. Se você tiver uma Ferrari e não saber dirigir não vai adiantar de nada pra vocês. Pô, Deidre, quando você usa uma câmera que você fala que é bom pra foto, pra vídeo, é lógico, gente. Ela também é uma puta de uma câmera pra fazer vídeo. Então, tipo assim, meu, já gravei clipe com ela, live. Muita coisa nos trabalhos que eu fiz por aí. Então, pode ter certeza que pra vídeo é uma câmera animal também. Beleza? Agora, falando da minha lente, gente. Eu uso uma 24-70 da Canon 2.8, tá? Ela é bem clara e bem aberta. Ela me dá uma boa profundidade aqui pro quarto. Quem acompanha lá nos stories sabe que o meu quarto é bem pequeno. Então, tipo assim, ela ajuda demais a dar uma profundidade. Quem olha os vídeos fala, nossa, meu, o cenário do David é grande. Não, não é grande. Quem vem aqui, olha e fala, meu, como que você desenrola desde um quarto tão pequeno? Lógico, gente. A lente ajuda? Porque ela tem 24 milímetros. Beleza. Aí você vai me falar, pô, mas eu também filmo com câmera, eu tenho umas 50 milímetros, e aí, o que eu faço? Pô, por que eu não consigo? Bicho, lembra que eu falei pra você que não importa a câmera que você tenha, não importa o ambiente que você esteja, você tinha que arrancar o melhor daquele local ou daquele aparelho que você tem na sua mão? É a mesma coisa pro cenário, velho. Você tem umas 50 milímetros, pega um pedestal, põe no canto da sala, assim, cara, nem se for ser grave de lateral, bicho, mas põe no canto, assim, e tenta pegar a maior profundidade que você conseguir. Você tem que tentar dar um jeito. Pô, como que eu vou focar? Pô, não sei o quê. Bicho, chama amigo. Bel, eu vou pôr um pedaço aqui pra vocês verem como que eu posiciono eu nos vídeos aqui. Se liga só, quem que eu uso nos vídeos? Não, tchau, mãe. Imagina se eu tentasse fazer sozinho. Eu ia demorar horas pra gravar meus vídeos. Mas, meu, eu meto minha mãe aqui na cadeira e falo, mãe, fica aí, pega a guitarra. Vou buscando os ângulos, vou ajustando, ela me ajuda. Porque é impossível a gente conseguir fazer alguma coisa sozinho. Só se a sua câmera for, meu, pegar no celular e você ir tentando focar. Mas não é a mesma coisa. Então, meu, não coloca desculpa. Ah, eu tenho umas 50 milímetros, o que que eu faço? Ah, não. Tem que tentar ajustar. Outra coisa, gente, não se apeguem ao meu equipamento. Pô, você tem um puta equipamento por isso que sai assim. Não, eu já mostrei que com um celular dá pra gravar. A câmera não é desculpa. Minha câmera é um equipamento caro? É, porque eu trabalho com isso. Então, não se apeguem a esse detalhe. Se você tem inteligência, se você é um cara esforçado e dedicado com o que você tem, você vai conseguir fazer o seu vídeo. Agora, vamos a uma parte que eu mais gosto. Iluminação. Iluminação, galera. O fator mais importante desse vídeo pra mim, tá? Não adianta a gente ter um puta de um equipamento, seja a câmera ou o celular, se a gente não tem uma boa iluminação. Pô, desde uma boa iluminação é um equipamento top, caro, qual que é? Não. Eu tô falando desde um softbox a um ring light ou até mesmo um simples abajur, cara. Tudo vai depender do estilo de vídeo que você vai fazer e aonde você quer posicionar essa luz. Que objeto você quer pegar com essa luz. Então, é muito importante. Por exemplo, eu vou colocar aqui a foto do softbox que eu uso. É esse aqui. É o único softbox que eu uso em todos os meus vídeos. Eu não preciso mais que isso. Pô, David, e só um softbox? Só um softbox. Eu deixo ele aqui, ó, na lateral, bonitinho, pra dar uma luz bonita. É a luz que eu gosto, tá? E já desenrola bastante pra mim. Pô, David, mas como que o meu quarto é gigante? Um softbox dá? Pô, e agora? Eu acho que não vai dar. Eu preciso de dois, preciso de três. Cara, eu vou mostrar um vídeo pra você que eu gravei lá no Danilo Casimiro, no estúdio dele, tá? Vocês vão ver a qualidade do vídeo. Vocês vão achar que ali tem várias luzes. Mas não. Se liga só. Se ligou na ideia, o cenário que a gente usa lá no Danilo, ele é grande, mas a gente só usou um único softbox, cara. A gente não precisou de muita coisa. Lógico, tem umas luzinhas ali de efeito pra compensar cenário, coisa simples. Mas, cara, são pequenos detalhes. Mas o que manda mesmo é a luz que tá saindo na nossa frente aqui. Então a gente tem que saber colocar bem essa luz. Então, gente, deem suma importância nos seus vídeos quando se trata de luz. Vai ser o ponto primordial pra que as coisas deem certo. Beleza? Agora eu vou falar pra vocês como que eu edito os meus vídeos, gente. Bom, antes de tudo, não dá desgosto, não. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like firmeza pra nós. Vem comigo. Bom, gente, eu não era fã de edição de vídeo. Eu corria de editar vídeo. Porque eu não sou muito fã de editar as coisas, não, gente. Vou ser bem sincero. Editar vídeo é chato demais. Porém, gente, não adianta a gente ficar pedindo pra amigo. Porque os nossos amigos também têm o que fazer. Então não dependa de ninguém. Por mais que é sofrido, dói no coração, aprende a fazer. Então eu uso dois programinhas que eu tenho certeza que você que trabalha com edição de vídeo usa também. É o Sony Vegas 17 Pro e o Premiere. Pô, David, mas por que você não usa só o Premiere? Porque o Premiere é top e tal. Primeiro de tudo, gente, quando eu comecei os vídeos aqui, a minha máquina não aguentava o Premiere. Então, tipo, não tinha como eu usar o Premiere. Então eu comecei no Vegas. Porque o Vegas a máquina aguentava. E eu gosto muito de fazer os cortes no Vegas porque eu acho mais fácil, mais prático, entendeu? E quando eu tunei a minha máquina, montei a minha máquina aqui, aí sim o Premiere funcionou. Eu conheci a plataforma e comecei a mexer lá direitinho. Peguei gosto também pelo Premiere porque eu não gostava muito do Premiere. Eu vi os meus amigos mexendo e falavam, mano, muito estranho a forma de trabalhar dentro dele. Mas aí o Danilão, né, falou, mano, usa o Premiere porque é bom para colorir, a imagem vê melhor, isso e aquilo. E aí eu passei a mexer no Premiere. Porém, até hoje eu faço os cortes no Vegas e faço o resto tudo no Premiere. Colorização, iluminação, jogar os lances, jogar os efeitos, as coisas que tem no vídeo, eu faço tudo no Premiere. Estou começando a cortar no Premiere, gente? Estou. Mas por enquanto ainda não. Mas pode ser que um dia eu não use mais o Sony Vegas. Mas assim, você que está começando, eu dou o conselho. Começa no Sony Vegas que vai te ajudar bastante. É prático e rápido. Aí com o tempo, quando você tiver mais rato de edição, aí você passa para o Premiere. Agora, se quiser começar no Premiere, vai com fé, tá bom? Vou deixar os links aqui na descrição para se caso vocês quiserem baixar, é só baixar lá, tá? Vamos agora para a captação de voz. Pô, David, e aí? Qual que é o segredo da captação de voz que você faz nos seus vídeos? Gente, não tem segredo. Tá aqui o microfone que eu uso. SM57 da Shure. É o microfone que eu uso para gravar guitarra, é o microfone que eu uso para gravar violão, para gravar voz. Ele é o Severino do rolê, gente. Ele foi feito para gravar guitarra, para usar nos amplos. Porém, ele serve para tudo. Dá para gravar bateria com ele, algumas peças. É um puta de microfone, gente. É um microfone um pouco caro, mas eu comprei ele por quê? Porque, meu, dependendo do lugar que eu ia fazer o show, não tinha. Aí como que eu ia microfonar? Tinha que ligar em linha e aí vinha aquele som zoado que eu uso analógico, muitas vezes. Então, eu comprei já para estar preparado para a guerra. Qualquer coisa que acontecesse, eu já estava com o meu SM57 na mão. Vocês podem ver que ele está bem distante de mim, ele não está perto de mim, ele está no alto, ele não está aparecendo no vídeo. E tem um principal fator, direcional. Ele é um microfone direcional. Então, tipo assim, tem gente na cozinha lá conversando, o povo passa aqui no corredor, passa carro na rua, mas o fator dele ser direcional, ele está focando mais aqui, na voz que sai. Então, o que tem de ambiência ao redor, pega bem pouco por ser direcional. Diferente de um condensador, tem gente que quer usar o condensador, não é melhor, porque, meu, vem top, a captação, porém, pega tudo. Se você peidar na sala, o microfone vai pegar. Então, por isso que eu optei pelo direcional, tá bom, gente? Ó, a galera vai falar, pô, sai assim porque você usa o SM57? Não. Gente, você pode captar o microfone do seu celular, as captações do iPhone é muito boa, até mesmo de outros celulares, mas o iPhone, meu, tem um mic muito bom nele. Você pode usar o lapela, mas o que você pode fazer, o que você tem pra gastar, entendeu? Mas tudo se resolve, você consegue dar um jeito, não adianta dar de louco, ai, eu não vou conseguir porque eu não tenho o SM57 na nada a ver, até mesmo porque eu tô com ele aqui, ele é top, mas eu trato no Reaper. Eu dou um tapa depois quando eu termino o vídeo, jogo uma compressão nele ali, dou um tapinha nele. Então, não é só o microfone em si, é um puta de um microfone, mas eu tenho que tratar ali no Reaper também. Beleza? Então, vem comigo. É, meu amigo, essa vida de vídeo é um pouco difícil, né? Muito detalhe ali, muito detalhe aqui, mas nada que uma prática não resolva. Eu tenho certeza que se você seguir esses passos que eu falei, se preocupar com tudo que eu disse, com certeza você vai ficar fera nas produções dos seus vídeos. Tenha certeza disso. Eu sei que você queria que eu falasse um pouco dos meus timbres, como que eu capito o amplio aqui, como eu faço isso ali, mas, gente, pra mim, um dos maiores pecados dos músicos é se preocupar com a qualidade musical e esquecer da qualidade visual, gente. É muito importante a gente ter um vídeo legal, porque traz mais gente, entendeu? Pensa, o mundo da guitarra já é gigantesco, certo? Se você coloca lá um cover, aparece 300, mas você acha que a galera vai ver qual? Na hora que ela vê um vídeo bem produzido, às vezes o cara pode tocar mal, mas ela vê um vídeo bem produzido, aquilo ali já faz prender a atenção dela. Então, pensem nisso. Se você já toca bem, por que não faz um vídeo de qualidade também? Se vira nos 30, porque é uma soma top, que com certeza vai trazer mais gente pra você. Fechou? Então, aguardem os próximos vídeos. Não se esqueça, se inscreve aqui no meu canal. Olha, deixa aquele like maroto. Comenta aqui, eu quero saber seus comentários. É muito importante o que você achou desse vídeo. E amigo, não dá desgosto. Ative o sino. Até a próxima, meus amigos. Tamo junto. E é nóis. tchau, 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 tchau